E aí YOL LERA BELEZA? O último episódio a gente fez todo o loot lá do prédio Pegamos lá tudo que tinha que pegar E a gente vai continuar aqui com a nossa quest Antes de ir lá entregar A quest lá pro doutor A gente vai dar uma arrumada aqui no nosso inventário Deixa eu só ver se eu tô com tudo equipado Porque a gente já vai entregar e já vai pegar outra quest Pra gente Pegar lá o mais rápido possível A ballistic weave A armadura que a gente faz E deixa eu ver aqui De arma É que dependendo da onde O robô lá Vai mandar a gente É meio pesado Eu acho que vou pegar mais algumas Granada A gente passou de nível Vamos Já distribuir esse ponto aqui Eu acho que o Único lugar que tem aqui pra gente distribuir É casca grossa Aumentar mais um pouco Nosso limite de carga Eu não vou levar O Deacon, eu já vou deixar Já dei o comando pra ele ficar aqui Aqui no Santuário Deixa eu ver se eu tô esquecendo De alguma coisa Ah, eu lembrei Aqui a gente Acho que capturou Alguma coisa A gente só tem que ver se é um Um cachorrinho do bem Ou se é um cachorro possuído É um cachorrinho Do bem Esse daqui Vou mostrar aqui pra vocês Entrar aqui no modo construção Ele dá 5 de defesa E produz felicidade Então A gente deixa ele aí Depois eu arrumo aqui A armadilha Pra ver se a gente pega mais um E eu dei também Uma mudada aqui Como a gente tava com Deft de milho Eu tirei alguns pés aqui De Batate E coloquei E plantei mais alguns De milho aqui Que milho tava bem Escaço E batate Frutante A gente tem Bastante Então Isso daqui já dá um Já vai dar um up Aqui pra gente E isso daqui Depois eu vou desfazer tudo Que a gente não vai precisar Mais de De tanto amido A gente não precisa Mais de adesivo Ele tá aqui Só pra gente Ganhando um pouquinho De XP Beleza? E eu acho que foi Só isso que eu mudei Como eu falei Eu já vou deixar Já deixei o Deacon Aqui no No santuário Agora a gente vai lá Pro QG da ferrovia Deixa eu só tirar Esse marcador Que tá aqui Porque já tá me atrapalhando Vamos lá pro QG Esse episódio aqui Acho que não vai ser Muito cumprido Dependendo lá Da onde A Pan Se eu não me engano Mandar a gente O Tom tá chamando a gente Pra fazer uma missão Mas a gente não vai fazer As missões do Tom Vamos procurar Aqui onde tá O Doutor Ei, Carrington Beleza Terminando a quest Entregamos pra ele Acho que ele vai dar Outra quest pra gente Mas A gente não vai fazer É legal A gente tem que procurar A Pan E a gente vai pegar Aqui a quest com ela O problema é Se você tiver Um nível muito alto Ela vai mandar pra você Num lugar Bem difícil Então Eu acho que a gente Tá no nível 30 Vamos torcer aqui Pra ele mandar Um lugar mais sossegado Beleza Beleza Aonde que vai ser Aonde que vai ser Deixa eu marcar A missão Desmarcar essa Que a gente não vai fazer Bom Acho que a gente pegou A gente pegou A das mais fáceis Que tem A gente só tem que ir lá No beco do enforcado Entrar na Na parte de construção E colocar Se eu não me engano Acho que defesa Captura o beco do enforcado Captura o beco do enforcado Usei a bancada É isso mesmo Então Vamos fazer um Viagem rápida pra lá As vezes As vezes não deixa a gente Fazer viagem Porque tem uma quest No local que a gente Quer ir Então as vezes tem que Desmarcar aqui Pra dar certo Beleza Dependendo do Seu nível Ela pode mandar Em outro local Bem diferente E bem mais complicado Então Quanto menor Teu nível Mais fácil De ela te mandar Pra um lugar Com nível Mais baixo Esperar o load Não sei se vocês Estão escutando De fundo O tiroteio Aqui em volta Sempre tem Uns pega Aqui Acho que tem Aqui na Bancada Aqui Né Agora a gente tem Que construir Defesa Eu acho Que eu não vou ter O recurso Pra construir Porque se eu não me engano Eu peguei os itens Aqui Vamos ver se tem Alguma coisa Aqui pra gente Desmontar Pra ver Se dá O recurso Precisa de madeira Aço Eu acho que não vai Não vai ter nada Aqui que vai dar Engrenagem Pra gente Deixa eu já tirar Essas Paredes Aqui Pra não ficar Atrapalhando A gente Deixa eu ver Se aqui Aqui em cima Tem alguma coisa Vamos ver Vamos ver se A gente Colocar alguns Postos de vigília Aqui Mas se eu engano Esse daqui Ele só vai dar Defesa Quando tiver Alguém Alguém Nele É Não vai dar Certo Então a gente Vai lá Pro A gente Vai lá Pro Santuário Vamos pegar Um pouquinho De recurso Deixa eu só Ver aqui Certinho O que a gente Vai precisar Engrenagem E Circuito Eletrônico Então a gente Vai lá Então a gente vai lá Pro santuário Pegar a engrenagem Circuito Eletrônico Que eu acho Que tem bastante Lá Deixa eu só dar Mais uma olhada Pra ver se realmente Não tem nada Aqui Acontece Se você quer ir com essa missão Já vai Preparado lá Já vai com Um pouquinho de madeira Madeira e aço Não precisa Você sucateia Tudo que tiver lá Mas o problema É os outros itens Como óleo Circuito eletrônico Vou pegar aqui O que a gente Precisa Vamos pegar o Circuito Aqui primeiro Ainda bem que Quase não tem item Aqui na nossa oficina Circuito Eletrônico Que a gente Tem bastante Vamos pegar aqui Um pouquinho Era circuito E o outro O que que era mesmo Engrenagem Beleza Agora a gente volta lá Eu acho que umas duas torres Já dá o Já completa a quest Episódio curto Mas só que mais tempo De load Do que de jogo Acontece É Fallout É Bethesda Vai load E tiroteio aqui em volta Tá comendo quente Vamos entrar aqui no modo construção Já selecionar As torretas As torretas Construir essa mais basiquinha aqui mesmo Porque a gente já não pegou óleo Só tem um pouquinho de óleo Para fazer duas torretas Então a gente só vai construir As duas mesmo Colocar aqui na Na entrada Aqui mesmo Queria pôr uma ali em cima Se eu ganhar a entrada ali E beleza Já deu a quest Acho que agora a gente já pode voltar lá Para o QG da ferrovia Vamos falar com a Pan Lá vem o Bobo de novo A gente não vai falar com o Tom agora A gente não quer fazer a missão dele A gente no caso Falo eu Se vocês quiserem A vontade Mas eu só vou fazer O que a gente precisa aqui mesmo A gente vai pegar a outra quest com ela Se eu não me engano Só tem A gente só precisa fazer Essas duas primeiras quest Com ela E já libera A balista creep Para a gente Toma cuidado Eu recomendo Se você não quiser Tipo Fazer Quiser fazer os outros finais Você faz Você faz Essas duas quest E depois Você deixa Se você quiser fazer o Tipo o final Dos Minutemen Porque depois Você vai ficar Vinculado Só com esse E pode perder os outros Finais que você tiver Ou se você dá Um save Antes Do as Colonel Johnson Of the Defense Intelligence Agency Colonel Johnson Is autorizado To acessar All DIA Military Ordinance In the region Designated Commonwealth You only have To secure The cache Runners Will transport Contents On a separate Timetable Terminating Human Machine Interface Aqui o item Que a gente precisa Pra fazer A quest Deixa eu só ver Onde que é Esse hospital Aqui Se eu não me engano Tem uns Uns bicho bruto Aqui Eu vou aqui Pra Pra Crash Eu vou dar Uma viagem rápida Aqui pra Crash Green Top E no próximo Episódio A gente Continua de lá Aqui eu recomendo Vim Bem preparado Porque aqui Tem muito Supermutante Tem Robô Tipo Tudo nível alto Então Bem um pouquinho Preparado Pra cá Porque Se eu não me engano Nesse hospital Só tem Supermutante Tipo Tem muito Lendário E Chicote Estrala Beleza? Então é isso aí O próximo episódio A gente já começa Essa daqui A gente Só vai seguir Seguir reto Aqui Pra esse lado E vai ser Só combate Certinho? Então Falou E Aquele abraço Aquele abraço